Oi meus amores, vou levar vocês aqui com a gente para ir buscar piqui, gente, um fruto aqui, né? Eu acho que eu já mostrei aqui no canal para vocês. E aí estamos indo lá e eu vou mostrar lá na mata. Olha quem está aqui, dá oi amor. Oi. Não gosta de aparecer, mas está aparecendo. Ele já está acostumando, gente, com as câmeras. Daqui um dia ele está gravando. E aí vamos lá apanhar, gente, que está tendo muito. E aí Chegamos, gente, ó. Meu esposo está botando a moto aqui. Está doida. Aí chegamos. E aí, gente, agora vamos embora. Chegando lá debaixo do pé eu mostro para vocês. Pensei que ele ia de moto até lá. Ai, Deus. Pega aqui. Leva o saco. Então, bora, galera. Bora lá. Está bem molhado, gente, porque choveu muito hoje. Por isso que caiu muito piqui, porque choveu muito. Olha, gente, que bonitinha essa planta. Toda folhagezinha. Olha, gente, que bonito. Uma orquídea bem aqui nesse pau, ó. Bem baixinha aqui. E ela vai dar flor. Nossa, que legal. Chegamos aqui, gente, ó, debaixo. Deixa eu mostrar para vocês. A grossura que é o tronco desse pé de piqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar a copa dele, né, Bil? O que eu falo? Gente, olha a grossura. Meu pai amado. É enorme, enorme. Olha lá no alto, gente. A altura que é isso. Aqui tem piqui, ó. Olha, meu pai. Eu calcei uma bota, gente, ó. E essa calça. Meu esposo está de bota de borracha. Quero certo eu ter vindo também de bota de borracha. Mas eu não tenho ainda. Ai, meu pai. Porque a gente tem medo de cobra. Olha, gente, ó. O fruto. Eles são enormes. Eles estão caindo, ó. Esse aqui está maduro. Já está no ponto de comer. Cadê o saco? Vai pegar logo? Acho que não, né? Ali tem mais, gente, ó. Vou fazer um montinho aqui. Tem mais ali. Aí tem mais para cá, ó. Deixa eu ver. Outra aqui. Outra ali. Nossa, gente. E a grossura que é isso aqui. E a altura. Vamos olhar mais para ali. Vamos ver se tem mais. Aí já que eu volto. Aí, gente, ó. Meu esposo veio para esse outro lado aqui. Que tem muito. Aí os bichos acabam vindo comer, ó. Alguns, né? Aí aqui tem mais. Para cá, ó. Para ali. Nossa, gente. Hoje tem. Quem achar bom mesmo é a Beatriz. Ó, gente. Esse daqui, ó. Que bonito. Nossa. Olha aí, ó. Eita, com a galinha caipira aí, ó. Pessoal aí que ama galinha caipira. Eu vou fazer um, gente. Para o meu esposo, mas... As meninas com galinha caipira. E eu vou mostrar para vocês. Tem mais. Vou pegar aqui, gente. Quando tiver um montão, aí eu volto. Tá? Porque... Eu não peguei o saco. Olha, gente. Olha o tanto que já tem aqui. Minha esposa achou mais para ali. Já tem um caro no saco, é? Oh, meu Deus. Hoje o dia ação, gente, caiu. Tava tão maduro a casca. Que tá rachando já, ó. Nossa. Aí quando racha assim, ó. Ela tá madura até demais. Esse aqui também tá rachando. Ela tá bem madura. Aí a gente só lava bem lavadinho e cozinha. Aí, gente, ó. A quantidade que já tem no saco. Aí minha esposa tá tirando aqui, ó. Os que já tá bem molinho, que eu juntei. E vamos colocando aqui dentro. Olha o tanto que já tem. Faz é dó. Estraga muito. Vou assistir vídeo aí. Ensinando como a gente guardar ele. Pra tá consumindo um monte de tempo. Porque antes eu ferventava, mas não ficava muito bom. Tô achando em ferventar eles agora e colocando sal. Ai, que lindo. Olha, chega. Ai, que bichinho aí. Parece um ovo, hein. Gente, a Beatriz come isso aqui até passar mal se deixar, né? Se quiser engordar a Beatriz, gente. Deixa ela comer piqui. O dia todo. Aí eu vou... Nós vamos bem ali em cima, gente. Tá cheirando cupô pra ali. Oxe, ainda temos ali. Aí qualquer coisa. Se não rachar cupô, eu mostro pra vocês. Cupô azul. Gente, tem um bem aqui ainda, que eu vi. Tem muito pra esse lado ainda, ó. Porque eu não andei, gente. Porque eu tô medo de cobra. Porque quando tá chovendo assim... Menina, é um perigo. Aí aqui tem... Mais esse. Olha o tamanho desse, gente. Maior do que a minha mão. Aí, gente. Ó, deu muito. Agora... É só eu saber como é que eu faço. Pra conservar eles. Que se eu der certo, gente. De eu ir na cidade. Eu vou tá levando pra minha irmã. Ó, gente. Isso aqui é o cupinho. O cupinho. Tava querendo fazer casa na casca. Ó, que engraçado. Ah, não. Na verdade. Ele tava era no chão. Ó, voltando tipo o cupinho no chão. Aí ele subiu na casca. Eu vou levar pra minha irmã, gente. Lá na cidade. Só que na cidade é muito caro. Piqui. Ainda não é... Não é nem tão bom igual esse, gente. Não sei. Eles... Quase é verde aqui. Lá, sei lá. E é muito, muito, muito caro. Deu mais de meio saco. E tá caindo toda hora. Nós estamos aqui com a sanjeira de carão na nossa cabeça, debaixo do pé. Mandei pra mãe. Vou mandar pra Lu. Vamos já voltar, gente. A Lu, o que eu falo é... Aqui faz o bolo. E tem minhas outras irmãs também, que eu vou ver se eu dou um jeito de mandar pra cada minha tia e guardar lá pra ela. É irmã demais. Eu moro. Bora agora ali, olha o outro pé. Tá tão quente aqui dentro. Quando a gente começa a andar. Mas já dentro da mata mesmo, gente, é uma temperatura bem gastosa. Bem friozinho. É porque a gente começa a andar... Muito. E eu acho que a gente começa a perder calorias, sei lá. E começa a suar muito. Gente, o pé de cupu é ali assim, ó. E eu achei um cupu, ó. E aí a gente andou mais um pouco pra cá. A gente achou um monte de castanha do Pará, ó. Aí o meu esposo vai cortar, né? Já que a gente achou. Olha, gente, é muito. E tem outro cupu lá de baixo. Do pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, mas é porque tá muito, muito bom. Do lado pra baixo. O cupu, assim, ó. Meu esposo disse que vai lá pegar, que ele tá de bota. E eu não vou lá, não. E agora ele vai cortar as castanhas. Vou mostrar um pouquinho, tá? O pé de cupu, gente, é muito alto. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar ele pra vocês um pouco, ó. Gente do céu. Ele cresce muito. Quando é na mata, tá? Em casa ele não cresce muito, não. Mas esse daqui é o da mata. Ele é bem... Mais doce do que o cupuaçu. E aqui, gente, tem castanha. Bem aqui dentro. Ó. Achei outro aqui, ó. Por isso. E é pesado, gente. Pra cá também tem mais. Aqui tem outro. Olha, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Cortei aqui. Meti o facão pra arriba. Cortou. Já um uriço. E aí eu vou cortar aqui mais pro meu esposo. Colocar no saco. Chegar lá e eu mostro pra vocês. Olha, gente, que lindo aqui. Tem muito dessas plantinhas. Não sei se aqui no celular vai mostrar. Mas ela é bem rosinha, a folhinha dela, ó. Bem rosinha. Mas é muito bonita. E tem muito aqui delas, ó. A folhinha dela, como é linda. Se você souber o nome, gente, bota aí nos comentários. Olha aí como é bonito. Olha aí, gente, ó. É bem rosinha. Porque talvez no vídeo não dá pra ver, né. Mas tem muito dela. Pra cá tem outras. Deixa eu ir ali cortar essas castanhas. Que é pra ir mais rápido. Agora é só cortar e colocar no saco e ir embora. Aí, gente, ó. Cortou um. Começou a cortar já, gente. E agora eu vou tirar tudinho daqui de dentro, ó. Sacudindo assim. Porque tá grudado. E quando chegar lá em casa, a gente se fala mais. Aí, gente, ó. Eu cortei todos os piquis. Tirei daquela casquinha, ó. Isso aqui é sujinho da noda dele mesmo. Agora a gente lava tudo, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. Dei meu. Tudinho não, gente. Ó. A gente vai lavando, ó. Em água corrente, tá? Ele vai saindo todo esse grudizinho aqui. Deixa eu ver, gente. Acho que eu não tava nem mostrando pra vocês. Ó, a gente vai lavando. Ele vai ficando bem branquinho, ó. Tá? Eu vou deixar o baulho encher aqui que eu vou lavar todos. Tá bom? E eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo vídeo eu vou estar preparando os piquis com vocês, tá? Mostrando aqui o que dá pra fazer com piqui. E também mostrando as castanhas, viu? Porque tá muito tarde, ó. Já tá noite aqui, ó. Porque eu fui cortar todos os piquis e demorou. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. As meninas estão jantando aqui, ó. Dá oi, meninas. Oi. A Bianca, eu não consigo falar, gente. Tá com a boca cheia de comida. Ó, tá comendo já piqui, ó. Tá? Que isso aqui eu fiz... Que eu fiz. Eu comi as frutas que eu não gostava, né? Porque eu não... E o da Beatriz aqui também, ó. Gente, isso aqui fica uma delícia. É batatinha, cenoura e piqui temperado com bastante alho. E também cebolinha. Então é isso, meus amores. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Aguarde ele aí que vocês vão amar, tá bom? Eu creio que quem ama o piqui vai gostar, tá? Um beijo e tchau. Fica com Deus.